Não importa o que dizem de mim Dessa maneira Deus me abençoou Não tendo mais o que falar Inventaram que eu tinha morrido Me desculpe mas não é hora Com a graça de Deus eu ainda estou vivo Não sei quem foi que inventou Esse boato pra mim não convém O sucesso de um grande homem Nunca dependeu da queda de ninguém Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoei Dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira E dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira E dessa maneira Deus me abençoou Esse eu bato eu sou violento Se eu apanho eu sou perdedor Mas aqueles que falam de mim Veja onde eles estão, olha onde eu estou Quem anda falando dos outros Não acredito que é capoeira Pois se fosse não teria tempo Pra levantar força e pra falar besteira Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira E dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira E dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira E dessa maneira Deus me abençoou Quem anda com a mente vazia Só vive pensando besteira Se ocupa e faça alguma coisa Ajude alguém e vai jogar capoeira Eu canto, faço poesia, jogo capoeira Ainda escrevo canção Minha mente anda sempre ocupada Porque a mente vazia a oficina do cão Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira E dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou Vou embora, pois chegou a hora Virimbaus tá tocando a roda Começou Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira E dessa maneira Deus me abençoou Ei, não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira E dessa maneira Deus me abençoou Não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeira E dessa maneira Deus me abençoou Ei, não importa o que dizem de mim Não importa o que ele falou Foi embora, pô, chegou a hora, meu irmão está tocando a roda começou Não importa o que dizem de mim, não importa o que ele falou O importante é que eu sou capoeiro, dessa maneira Deus me abençoou Ei, aquele que me bateu o copo e nunca teve a sorte de me acessar Nem toda rasteira da vida, nem alma sofrida vai me derrubar Foi eu quem guiou meu caminho, com ele sozinho eu nunca vou estar Guaxé Capoeira é um grupo verdadeiro, que nem o dinheiro vai te decomprar Sou capoeira vadinho, que o desafio da vida aceitou Enquanto houver a mandinga segura, xinguaxé checo Eu sou, sou, sou jogador Vem, vem dá pra ver Sou, sou jogador Sou capoeira, xé até morrer Eu sou, sou, sou jogador Vem, vem dá pra ver Sou, sou jogador Sou capoeira, xé até morrer Foi aquele que me bateu o copo e nunca teve a sorte de me acessar Nem toda rasteira da vida, nem alma sofrida vai me derrubar Foi Deus quem guiou meus caminhos, com ele sozinho eu nunca vou estar Guaxé Capoeira é um grupo verdadeiro, que nem o dinheiro vai te decomprar Sou capoeira vadinho, que o desafio da vida aceitou Enquanto houver a mandinga segura, xinguaxé checo Eu sou, sou, sou jogador Eu sou, 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 sou jogador Vem, vem dá pra ver Vem, vem dá pra ver Capoeira, axé até morrer Sou, sou jogador, sou capoeira, axé até morrer Sou, sou jogador, vem, vem cá pra ver Sou, sou jogador, sou capoeira, axé até morrer Sou, sou capoeira, axé até morrer 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 São Bento se toca eu jogo São Bento por santo eu vou rezar Oi de São Bento São Bento se toca eu jogo São Bento por santo eu vou rezar Oi de São Bento São Bento se toca eu jogo São Bento por santo eu vou rezar São Bento se toca na roda eu jogo Fala do santo eu roubo Eu rezo, peço proteção Sou negro, homestígio e chamão de escravo Meu corpo sofrido e suado Sou marca da escravidão Sou marca de toda batalha da vida Vitórias e percas sofridas Eu não perco a minha devoção Porque no peito eu carrego a medalha de São Bento Pra me livrar do sofrimento e me livrar da maldição Oi de São Bento São Bento se toca eu jogo São Bento por santo eu vou rezar Oi de São Bento São Bento se toca eu jogo São Bento por santo eu vou rezar Oi de São Bento é protetor dos mosteiros Proteja um guerreiro na hora da aflição São Bento é um toque cadenciado Um jogo embalado com muita emoção São Bento eu pago minhas promessas Mas me livre dessa Não me deixe perder São Bento meu santo guerreiro Eu sou brasileiro E o meu destino é vencer Oi de São Bento São Bento se toca eu jogo São Bento por santo eu vou rezar Oi de São Bento São Bento se toca eu jogo São Bento por santo eu vou rezar Oi de São Bento São Bento se toca eu jogo São Bento por santo eu vou rezar Oi de São Bento São Bento se toca eu jogo São Bento por santo eu vou rezar Lá do santo eu rogo, eu rezo, peço proteção Sou negro, hoje mestígio me chama um de escravo Meu corpo sofrido e suado, sou marca da escravizão Sou marca de toda batalha da vida Vitória de perca, sofrida, eu não perco a minha devoção Porque no peito eu carrego a medalha de São Bento Pra me livrar do sofrimento e me livrar da maldição Oi, me diz São Bento São Bento, se toca eu jogo São Bento, santo eu vou rezar Oi, me diz São Bento São Bento, se toca eu jogo São Bento, santo eu vou rezar Ei, São Bento é protetor dos mosteiros Protejar um guerreiro na hora da aflição São Bento é um toque cadenciado Um jogo embalado com muita emoção São Bento, eu pago minhas promessas Mas me livre dessa, não me deixo perder São Bento, meu santo guerreiro Eu sou brasileiro e o meu destino é vencer Oi, me diz São Bento São Bento, se toca eu jogo São Bento, santo eu vou rezar Oi, me diz São Bento São Bento, se toca eu jogo São Bento, santo eu vou rezar Oi, me diz São Bento São Bento, se toca eu jogo São Bento, santo eu vou rezar São Bento, se toca eu jogo São Bento, com santo eu vou rezar Oi de São Bento São Bento, se toca eu jogo São Bento, com santo eu vou rezar Oi de São Bento São Bento, se toca eu jogo São Bento, com santo eu vou rezar Oi de São Bento Se toca na roda eu jogo Fala do santo eu roubo Eu rezo, peço proteção Sou negro, hoje vestígio me chamam de escravo Meu corpo sofrido e suado Sou marca da escravidão Sou marca de toda batalha da vida Vitórias e percas sofridas Eu não perco a minha devoção Porque no peito eu carrego a medalha de São Bento Pra me livrar do sofrimento Me livrar da maldição Oi de São Bento São Bento, se toca eu jogo São Bento, com santo eu vou rezar Oi de São Bento São Bento, se toca eu jogo São Bento, com santo eu vou rezar Oi de São Bento é protetor dos mosteiros Proteja um guerreiro na hora da aflição São Bento é um toque cadenciado Um jogo embalado com muita emoção São Bento eu pago minhas promessas Mas me livre dessa Não me deixe perder São Bento, meu santo guerreiro Eu sou brasileiro E o meu destino é vencer Oi de São Bento São Bento, se toca eu jogo São Bento, com santo eu vou rezar Oi de São Bento São Bento, se toca eu jogo São Bento, com santo eu vou rezar Eu e São Bento, aí se toca na roda, eu jogo Fala do santo, eu rogo, eu respeito proteção Sou negro, hoje mestígio, me chamam de escravo Meu corpo sofrido e suado, sou marca da escravizão Sou marca de toda batalha da vida Vitória de perca, sofrida, eu não perco a minha devoção Porque no peito eu carrego a medalha de São Bento Pra me livrar do sofrimento, eu te livrar da maldição Oi, me diz São Bento, São Bento, se toca eu jogo São Bento, o santo eu vou rezar Oi, me diz São Bento, São Bento, se toca eu jogo São Bento, o santo eu vou rezar Ei, São Bento é protetor dos mosteiros Protejar um guerreiro na hora da aflição São Bento é um toque cadenciado Um jogo embalado com muita emoção São Bento, São Bento, eu pago minhas promessas Mas me livre dessa, não me deixo perder São Bento, o santo guerreiro Eu sou brasileiro e o meu destino é vencer Oi, diz São Bento São Bento, se toca eu jogo São Bento, o santo eu vou rezar Oi, diz São Bento São Bento, se toca eu jogo São Bento, o santo eu vou rezar Oi, diz São Bento São Ben, se tocar eu jogo São Ben, pro santo eu vou rezar Oi, diz São Ben São Ben, se tocar eu jogo São Ben, pro santo eu vou rezar Oi, diz São Ben São Ben, se tocar eu jogo São Ben, pro santo eu vou rezar Oi, diz São Ben São Ben, se tocar eu jogo São Ben, pro santo eu vou rezar Música 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 Música